Marco Júnior, oi Max, beleza mano, eu fiz uma conta mas não consegui resgatar, se eu mandar um e-mail sem resgatar pra mim mano, salve mano, firmeza, tamo junto aí, satisfação a galera que tá chegando, infelizmente mano, eu não faço isso, vou até falar isso no vídeo aqui, eu não faço, porque eu não faço pra você e não faço pra ninguém, eu vou te responder E aí Max, firmeza mano, Peixoto, tamo junto, Cauã, cheguei, valeu manos, então galera, sejam todos bem-vindos ao canal Max Gameplay mano, muito obrigado aí por vocês estarem aparecendo aqui na live no canal, estava de viagem mano, vou tá postando depois aí uma retrospectiva aí da minha viagem que eu tive na praia de Guarujá com a família, levei minha filha pra conhecer a praia lá, vai fazer 7 anos, nunca viu o mar né mano, então tive que levar a menina ali pra conhecer a praia, foi da hora Uma, algo memoriável né, que vai ficar pra sempre, na lembrança né, então fiquei esses 2 dias fora, por esses 2 dias aí de segunda e terça, eu fiquei desligado do canal E aí tô vindo com tudo agora né mano, pra tá trazendo mais conteúdo pra vocês, inclusive eu vou tá fazendo em live aqui, resgatando um bug, que eu vou tá mostrando pra vocês também de um jogo E vou tá resgatando aqui a PS Now e a PS Plus de uma das contas que eu fiz, beleza? Mas antes de tudo mano, peço aí se você for novo em nosso canal, estiver chegando aí agora aqui, caiu de paraquedas aqui em nossa live né mano Viu aí as notificações não, as notificações não, viu aí o Youtube né mano, algum vídeo, sei lá, o Youtube mostrando meu canal aqui pra você chegar até aqui Então fortalece aí ativando sua inscrição, ative o sininho de notificação, que eu sempre trago vídeo de jogos grátis, notícias, firmeza? Salve Lucas! E deixa aí o likezão mano, é muito importante que vocês deixem o like pro canal cada vez mais crescer, beleza galera? Então sem mais delongas, compartilha aí também nos grupos do WhatsApp, quem puder aí que é parceiro do canal, que eu não preciso nem pedir, os caras que é parceiro, que é fã mesmo do canal, sempre compartilha Compartilha no grupo também do WhatsApp aí, nas redes sociais, tá ligado? Que vocês fizerem parte, que isso ajuda também, beleza? Alexandre Alves, e aí fera, eu segui seus passos, consegui fazer, da hora mano, tamo junto irmão, da hora, que bom que você conseguiu velho Eu vou responder o mano aí, que me pediu pra tá ativando pra ele, infelizmente manos, eu não ativo pra ninguém E a minha dica, a minha dica é, não abuse, ou seja, não ative no seu console, e-mail de ninguém, firmeza? Porque você pode bloquear o seu IP, tá? Geralmente a galera que não tá conseguindo, é uma ou duas Ou o cara já fez muitas vezes, abusou, eu já falei isso em outros vídeos, tá? Eu não quero dar palco pra falar esse mesmo assunto, porque eu já falei da outra vez Mas eu vou falar novamente, porque o mano, né, na humildade aí me impediu Eu vou tá respondendo pra ele, porque eu não faço Porque se eu fazer demais no meu console, eu vou bloquear meu IP, irmão, tá? Se você já bloqueou o seu IP, talvez de ter feito várias vezes e tal, já ter usado no passado muitas vezes A Sony bloqueia, mano, então eu falei no último vídeo que eu fiz, falei galera, não abuse, tá? A maioria dos caras que fala pra vocês fazerem contas grátis, eles não te dão um alerta Que se você fazer demais, vai prejudicar você mesmo, tá? Então se você faz pro seu amigo, pro seu vizinho e tal, vai bloquear o seu IP E às vezes é permanente, nesse console aí que você tá resgatando, nunca mais você vai conseguir fazer Então pensa o prejuízo que você vai ter, certo? Então mano, agora é o seguinte, agora se o seu console é novo, você nunca fez E mano, tá dando esse problema, é algum erro do cartão Algum erro do cartão, ou o cartão que você tem, ou o cartão que você pegou ali, tá? E você não conseguiu fazer, deve ser algum problema de dados Tenta mudar o nome, tenta mudar ali no gerador de cartão, que não é crime, tá? Você pegar outra numeração, então tenta ver isso aí, tá mano? Porque não é possível, tá? Um game que é lacrado, novo, a galera vem falar pra mim Eu fiz a primeira vez e não consegui Ou ele fez a primeira vez e não conseguiu Porque ele comprou o console usado, que já veio com o IP bloqueado Ou ele comprou novo lacrado, mas tá tendo erro de dados De informação, nome, alguma parada ali que ele precisa rever direitinho e fazer Tá ligado? Então é isso galera, infelizmente aí eu não faço pra ninguém É o meu uso particular e eu indico vocês fazerem o mesmo Use no seu particular e não abuse Faça de uma a duas contas por mês, tá? Tem cara aí querendo fazer 10 contas, dando pra amigo Isso daí vai bloquear seu IP e você ficar pedindo pra pessoa fazer Você vai prejudicar a pessoa, tá ligado? Sem você saber, então aqueles que já sabem Não age de má fé, não faça isso com seu amigo Se você gosta dele ou de qualquer pessoa Não faça isso que você vai prejudicar a pessoa depois, beleza? Então passando a informação pra vocês Já coloquei o e-mail aqui, já coloquei a senha Vou logar com essa nova conta Que eu consegui fazer no último vídeo, tá? Eu tô resgatando agora porque eu não tive tempo Então eu vou mostrar pra vocês aqui em live, tá? E depois eu vou mostrar o jogo grátis por bug, beleza? Então aqui mano, você coloca certo um avatarzinho aqui de boa Zerei o The Last e o Red Dead Remasterizado 2 na PS Now Só faço isso de novo quando tiver Resident Evil Village Da hora mano, tá certo irmão, não abusa não É perigoso, fica abusando muito, fazendo muitas contas Pode bloquear o IP mano, tá? Então vou mostrar pra vocês porque minha outra conta que eu fiz Da Inglaterra, já expirou Expirou os dias da Plus e os dias da PS Now Mas eu não vou fazer mais, enquanto não vinham outros jogos bons Eu não vou ficar fazendo mais também pra não bloquear o meu IP Tá? Eu inventei esse nome aqui, Juliano Morales Vocês lembram do último vídeo, né? Então tá aqui ó, certo? Só passar Next Essa aqui é a conta americana, tá galera? Pra quem quer jogar os jogos dublados do The Last Ou outros jogos dublados Tem que ser conta americana Se for conta da Europa você não joga nenhum jogo dublado, tá? E passando outra dica pra vocês Aqueles bugs permanentes Os jogos da PS Now de graça Por bug pra sempre Tá? Pelo que eu vi A maioria dos jogos Você só consegue resgatar Se for conta da Europa Tá? Se for conta americana O jogo vai aparecer data na informação Então tem que ser criado Uma conta da Europa Pra resgatar aqueles jogos Que não tem data E fica pra sempre Chegando agora Max Salve Miguel Vitor Aí o Miguel Vitor aí ó Me ajudou no último vídeo que eu fiz, tá? Os créditos é pra ele Então se você quer conhecer o canal dele Ele também traz vídeos Assim que nem eu Vai lá Conheça o canal do Miguel Que é um cara bacana E é parceiro aqui do canal Joga fácil Salve, mano Gedean Santana Eu peguei Tamo junto, mano Satisfação Então tá aqui, galera Ó Os 14 dias grátis da Plus, tá? Mas eu não vou pegar aqui Eu vou apertar a bolinha Não vou pegar por aqui Eu vou lá pela Pela loja pegar Ó Vou ignorar aqui Ó Juliano Morales Já ativei então aqui Essa conta nova Pra poder resgatar Os dias da Da PS Now E da Playstation Plus, tá? Então tá tudo aqui É E o Mar Ferrão Ferraro Tamo junto, mano É, tem que pegar na Americana, mano Senão você não vai conseguir jogar dublado o The Last of Us, tá ligado? O The Last of Us Só dá pra jogar dublado se você criar a conta americana Na Europa nem dá, mano Então vamos lá, galera Vou pegar aqui A galera que estiver chegando aí, mano Muito obrigado aí pelas pessoas que estão assistindo a live, ó Tem 43 pessoas assistindo Só 19 likes, mano Chega com o like aí, galera Fortalece aí, porque o like Você tá ligado que dá alcance Então Pra gente ter alcance aqui Eu conseguir trazer mais conteúdo bacana pra vocês É importante o likezão, mano Ajuda muito Salve, manos Tamo junto Salomão Tamo junto, Salomão Então vamos lá resgatar aqui, galera Vou pegar aqui a PS Plus primeiro Vamos ver se eu vou conseguir, né? Porque eu fiz recentemente E o meu medo é Eu fiz da Inglaterra, já acabou, né? Já expirou os dias, tudo Então Eu não quero abusar Mas quando você for criar uma outra conta Espere expirar os dias da conta anterior Tanto a Playstation Plus quanto a PS Now Porque senão pode bloquear o seu IP, galera É muito sério isso É muito sério, tá? Então a galera que faz vídeo Ó, abaixa aqui Como pegar a PS Now, a Playstation Plus Eles não alertam vocês O problema não é você ficar com o IP Com o bloqueado, banido da Playstation O problema é você bloquear a sua IP E nunca mais conseguir fazer No console que você tá tentando Aí vai dar aquele erro lá Que vocês já sabem E aí vai ser o problema Salve, Diana, minha parça Tamo junto Resende Me ajuda Fiz uma conta na PS Now E tá dando erro Infelizmente, mano A maioria das pessoas tá pedindo ajuda Mas não tem como ajudar, mano A Playstation bloqueou Já era, velho Ó 14 dias aqui da trial da Playstation Plus Tô com medo, hein, mano Tô com medo pra não ser bloqueado também, viu, mano Porque meu outro console foi bloqueado Então não abuse, galera Faça no máximo duas Essa daqui nesse mês Tá sendo minha segunda Na verdade Nesse mês não Nesse mês é a primeira Eu fiz no mês passado No finalzinho do mês Pra quem lembra Tô fazendo essa daqui agora Tá, nesse mês Mas eu vou fazer agora Nem quero fazer mais, mano Vou ficar um tempinho sem fazer Até chegar jogos bons Vamos lá Resgatando aqui Deixa eu baixar A minha parte da câmera aqui Pra vocês verem legal Continuar a shop E prosseguir Checkpoint Vamos prosseguir aqui o checkpoint Ó Certo Já tô ativado aqui Essa conta E essa conta aqui, galera Ela já tá Com os dados do cartão Que eu fiz Tá Lá Que eu mostrando pra vocês O gerador de cartão Fui Mostrando como criar, né Entre aspas Ali a conta americana Eu só trouxe Só as informações principais E eu deixei ativado, né No gerador de cartão Aquele cartão Que eu peguei no site Nessa conta Tem vídeos completos Tem esse vídeo que eu fiz E tem o outro Que eu mostro passo a passo Criar gmail Criar conta na playstation Sem erro Então vocês assistam os vídeos No canal Ó Ó Ó Como vocês estão vendo, galera Deixa eu mudar a câmera Aqui, ó Tá free Tá Tá free Vou apertar aqui Acho que agora vai, hein Se não aparecer nenhum erro Né Eu tô com medo aqui, mano Conseguimos, galera Resgatamos Apareceu notificação ali Conseguimos, hein Top Conseguimos Agora sim Resgatamos a playstation plus Aqui, ó Explore playstation plus Continue no shop Tá Continuar no shop Então Ufa Não fui bloqueado Minha IP tá garantida ainda, hein, mano Mas não abuse, galera Não abuse Não abuse, mano E outra dica, tá Pra quem quer fazer essas contas Tá com erro de Erro de 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 BIM, tá A BIM É de acordo a cada país, tá A BIM que eu fiz da Europa No vídeo que eu fiz mostrando como pegar É Criar uma conta da Europa Da Inglaterra É diferente Então só vai dar certo com aquela BIM Nos Estados Unidos Se você for criar uma conta americana Eu fiz o vídeo E deixei a BIM Tá Que quem me deu a BIM foi o Miguel Então Lembre disso Lembre disso A conta dos Estados Unidos É uma BIM E da Europa E da Europa é outra Ó Vamos dar uma olhada aqui Nas notificações Que apareceu a mensagem Que apareceu a mensagem Olha lá Deixa eu ver aqui As notificações Playstation Plus Playstation Plus Trial Então tá aqui Playstation Plus Trial Até o dia 27 Até o dia 27 do 10 Tá Agora vocês vem aqui Vocês já sabem Configurações Informações da conta Pra você saber né Onde mostra Tal Aqui ó Playstation Networks Service Essa aba aqui Vocês conseguem ver O plano que você tem Assinado Na sua conta Então aqui Eu tô com o Trial ativo né Tá mostrando ali Deixa eu pôr pra cima De novo a câmera Pra vocês verem Tá lá ó Inspira Dia 27 De outubro Tá 27 de outubro E aí pra você tirar Aquela questão da Renovação automática Tá Vocês vão vir aqui Na parte Tour of Autumn Renew Renew Vocês vão tirar O método de pagamento Ali de renovação automática Tá Vocês colocam aqui É Turn off né No caso Vocês deixam Cap 8 on Ou turn off Acho que é essa daqui Mano Deixa eu ver Calma aí Deixa eu ver como tá aqui Ó Turn off Automático né Desativar né Deixa eu ver Deixar desativado Vamos deixar em off É turn it off né mano É isso mesmo Aí aqui Ele vai te pedir É Por qual motivo né Aí você coloca aqui Qual informação que você quiser Yes É Prefiro Renovação manualmente Que é a segunda opção Tá Você deixa essa daqui E vem Tá Eu tô já fazendo isso Porque a galera me pede Ô Max Como faz Pra tirar A renovação automática Ali Eu vou ver se eu faço Um vídeo depois Específico Um vídeo rápido De dois minutos Dá pra fazer Só pra mostrar Porque a galera Às vezes Não sabe né mano Então é isso Tá Você tirou ali A renovação automática É simples Agora vamos resgatar Então a PS Now Tá PS Now Aqui a gente Vamos pegar ela Então É aqui nessa parte Tá Aqui embaixo Lembrando que Que é muito importante Galera Que vocês Que nem de novo Eu tô falando É muito importante Pra vocês criar A conta americana É Você ter a BIM Da conta americana Quem me passou a BIM Foi o Miguel O Miguel Vitor Ele foi no meu WhatsApp Ô Max Pra você conseguir Você tem que pegar Essa BIM Específica Aí eu falei Opa Firmeza Aí me ajudou muito Por isso que eu dei os créditos Lá no No vídeo pro Miguel Convido vocês A conhecer o canal dele E a se inscrever lá também Tá Então galera Vamos pegar aqui A PS Now Tá aqui ó Free Tá Playstation Now 7 dias Trial free Então vamos pegar Agora A PS Now Então Aqui ó Tá Connecting test Confirme né Confirme Esse daqui Vocês vão nessa opção Confirme Punchers Esse daqui Meu inglês é horrível Eu nem quero ficar falando Muito inglês aqui Olha lá Playstation Now Trial Continue no shopping Tá Então Vocês estão vendo aqui Que eu já resgatei também Já tá aparecendo The Last of Us 2 Aqui ó Pra poder pegar Code of War Red Dead Redemption Injustice 2 Doom Tá Fallout 76 Tá Fallout 4 Tá todos os jogos aqui ó Até o Horizon Acho que tem lá também Tá Tudo pra você pegar Na PS Now Então pegamos aqui A PS Now E a Playstation Plus Tá E aparece aqui As notificações A mesma coisa ó Playstation Now Também aparece aqui ó Deixa eu ver Deixa eu excluir Aqui tem um monte de Escluir Essas notificações Aqui que tem um monte Olha lá ó Playstation Now Tá lá Playstation Now Playstation Plus Trial Tá aparecendo aqui pra mim ó Certo? Free Vai até o dia 20 Até o dia 20 Estamos no dia 13 Até o dia 20 Até o dia 20 Você consegue Jogar então Fazendo hoje né No caso Aí a gente vai lá De novo Em configurações Gerenciamento da conta Pra não dar nenhum erro É bom vocês fazerem isso mesmo Tá Informação da conta Pra desativar A A renovação automática Tá Não que vai dar algum erro Mas é bom evitar Eu já fiz da Playstation Plus Agora eu vou fazer Da Playstation Now E tá lá ó Inspira dia 20 Do 10 Tá Peguei hoje ó Dia 13 do 10 E vai até o dia 20 do 10 Se for matar o PS4 O erro sai Creio que não mano Creio que não Porque fica na IP Do console Tá Fica no IP Do console Não tem nada a ver Com IP de rede Tá É o IP Do seu console Eu fiz certo Será mano Deixa eu ver Ah fiz certo Fiz certo Tá aparecendo on Aqui Tá certo Ó O Playstation Plus Também tá aparecendo on Tava off né Então tá certo aqui Então essa parte Só os top Olha só os top em Olha só os top em Zero Dawn The Last of Us 2 Tá Aqui mostra o mês né Os jogos que veio do mês né Viu The Last Fala 876 Desesperados 3 Desesperados 3 Final Fantasy 8 né Zumbi Victor Van Amnésia Então tem aqui os jogos Do mês né E aqui os jogos mais top Eu acho né Então tá aqui os jogos Ó Mafia Neo 2 Nier Automata For Honor Detroit Mano tem muito jogo Ó The Other Scrolls Tem muito jogo NBA Infamous Secundição Injustice 2 Tem muito jogo mano Muito jogo Muito jogo mesmo Tá Sonic Race Tem muito jogo Bacana galera Muito jogo God of War 3 Ó Mortal Kombat Lily Nightmares Tem jogos aqui Que você pega pra sempre Tá ó Esse jogo aqui ó Street Street of Range Eu salvei em live Eu baixei ele É um jogo indie Mas é um jogo da época Do Mega Drive Só que com melhorias né Eu salvei em live Baixei aqui na PS Now Um jogo Esse jogo tá custando Um pouquinho caro né mano Eu falei Vou jogar esse jogo aí Salvei em live Então vale a pena Você querer pegar Algum jogo específico Se você tem canal Ou se você não tem Pegar mano Entendeu Só não abuse galera Só não abuse Pra vocês não prejudicar É O IP de vocês E vocês nunca mais conseguir Beleza Esse bug é da PS Now E da Playstation Plus Quer dizer Esse bug não Esse método aqui do vídeo É da PS Now Resgatando ao vivo Tá E da Playstation Plus Galera Agora eu vou mostrar pra vocês O bug do jogo Tá Eu vou voltar lá Na minha conta principal Tá Aqui ó Rubem Rubem tem aqui a PS Plus Ainda ativa Que eu posso Eu posso jogar Também Na conta dele Tem aqui o que eu fiz Esses dias grátis Tá E tem a minha conta principal Então vamos lá Falar do bug de jogo grátis O bug de jogo grátis Galera É o seguinte Pra quem tem a EA Play Tá A EA Play Você consegue pegar um jogo Pra sempre aí Tá mano Eu acho que vocês já sabem Eu ia fazer esse vídeo No dia que eu vi O Cronos fazendo Já tem uns dois dias atrás Só que eu tava Mano Me programando Pra viajar Aí não deu pra eu fazer Vídeo nenhum Ó Esse jogo aqui galera É um jogo simples Indie Não é um jogo grande É o NHL 94 Hellwind Acho que é isso Então tá aqui ó Baixar o jogo Pra quem tem a EA Play Galera Se você não tem a EA Play Se você não pegou a EA Play Por 6 reais Vocês não vão conseguir Tá Só pra quem pegou a EA Play Pra quem tem o plano dela Consegue Então tem aqui Baixar o jogo Tá Vou adicionar o carrinho Gratuito Você vem adicionar O carrinho gratuito E tá aqui ó Continuar comprando Fechar pedido Vou fechar pedido O jogo tá aqui ó 100% de desconto Tá 100% de desconto Fechar pedido Confirmar agora Tá Confirmar compra Beleza Então esse é o bug Da EA Play Tá Teve vários outros jogos Que eu trouxe aqui no canal Isso é mais velho Que andar pra trás Continue Max Ô O cara tá O cara tá achando Que vai dar ban Pô Ô É Gaijo O nome dele É Gaijo Ô Gaijo Ô Gaijo Você Você deve tá ouvindo Muito cara Pôr medo em você Muito cara aí Pôr medo em você Dizendo que vai dar ban Dá ban Se você fazer algo Ilegal mesmo Se você pegar Roubar a carteira De alguém Pegar o documento Do seu pai Tá ligado Isso é crime Isso sim é crime Isso daqui não é crime não Tá ligado Infelizmente Tem a galera Que tem medo Porque ouve outros canais Dizer Sem saber O que é ban E o que não é Mas tudo bem Fica de boa aí Ó Confirmar compra Aceitar Aceitar e continuar Então vamos lá Pronto Tá aqui galera Certo O jogo é pequeno Tá Vou pôr pra baixar Ele é pequenininho Vai baixar rapidinho Ele Vou ver se eu abro ele Aqui Ó Ó Vamos colocar informações Pra ver Se ele aparece data Tá Vamos ver se ele vai aparecer Aquela data lá Informações Qualificado Pra todos Tá Ele não apresenta A data Ele não apresenta A data Ele é um jogo Mais indie Tá galera Não é um jogo É De gráficos Realista Ele é mais Antiguinho Se eu não me engano Esse jogo Era a época Do Super Nintendo Mano Aí ó Mega Drive Época do Mega Drive Época do Mega Drive Esse daqui é antigão Pra caramba Salve mano Firmeza Mano Vegas aí Tamo junto Vegas Olha só Antigueira Esse daqui Mano Star Game Star Game Star Game Aquela imagem Panorâmica Imagem meio que Por cima Nossa Já tomei Já um Um ponto Já levei um ponto É isso aí galera Nem vou ficar muito tempo Aqui no jogo Só pra vocês verem Aí tal Como que é o jogo Tá Jogo indie Jogo pequeno Não tem Não tem muita Grandeza Esse jogo aqui Mas pra quem Gosta de baixar Jogo por bug De graça Tá aí um jogo Né Galera Eu vou dar meu Meu salve aqui Pra galera que mandou Convite de amizade Tá Lembrando vocês Que as redes sociais Aqui do canal Tá tudo na descrição Se vocês quiserem Se vocês quiserem Seguir no Instagram No Facebook Lá na página Do Face Tá Tá tudo aqui Embaixo É Minha ID É o mesmo Nome do canal Beleza Então Se você quiser Me adicionar Aqui na minha Conta principal É Max Gameplay Underline Y1T É o mesmo Nome do canal Tá Eu vou deixar Um salve aqui Pra galera Que mandou Convite Nas últimas lives E que eu não falei Tá Eu vou adicionar Aqui em live Geralmente Eu faço assim Né mano Eu adiciono a galera Quando eu faço live Eu dou um salve E tal E é isso Everton Salve Everton Eu não faço Everton Eu não faço Conta pra ninguém Mano Porque Eu já falei É O problema De você fazer Muitas contas E de estar fazendo Pras pessoas Pode bloquear O seu IP Tá ligado Então é perigoso Mano É perigoso Demais Apareceu Ocorreu um erro No software Do sistema Mano Depois que teve Essa nova atualização Tá aparecendo Um erro direto Pra mim Direto 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 Tá Se abusar Esse método Dá problema Mano Dá bloquear O IP Da galera Aí Entendeu A galera Que não tá fazendo Eu já falei Por que Esse erro Aparece É porque Já fez Muitas vezes Então bloqueia Mesmo Tá Ó Paulo Paulo Cadê Paulo Ungário Aqui ó Já apareceu Outro convite Aqui ó Paulo Ungário Úngaro Paulo Úngaro Paulo A ID dele é Ungaro JFO Seja bem-vindo Mano Vou aceitar Você aqui Tamo junto Jonathan 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 Tenório Jonathan Underline Tenório Seja bem-vindo Também Jonathan Tamo junto Mano Brandon Underline Lopes Satisfação Também Brandon Seja bem-vindo Henrique Dark Freedy Aceitaram Aqui o Henrique Também Seja bem-vindo Também Henrique Agora mandar um salve Aqui também Pro Que acabou de chegar Aqui ó Chegou agora Eric Gabriel 120 Seja bem-vindo Também Eric Satisfação Mano Salve aí Pro Eric Um salve Também Pro Santos Igor Santos Igor 2 Seja bem-vindo Aí Santos Igor 2 Satisfação Tamo junto Mano A galera Que quiser mandar Convite Tá Eu vejo Na próxima live Eu dou um salve Tá bom E é isso Galera Muito obrigado Mesmo Essa semana Eu vou estar Tentando trazer live Pra vocês Eu vou estar Tentando postar No meu No meus stories Ali Na parte Do shots Uma retrospectiva Ali do passeio Que eu fiz Com a família Com a família Lá na praia De Guarujá Levei minha filha Pra conhecer O mar Ela vai fazer Sete anos Nunca vi O mar Na vida Ficou muito Feliz Então foi um sonho Realizado Tanto pra ela Quanto pra mim Que sou pai Então foi um dia Das crianças Que eu fiquei uns dois dias Ali segunda e terça Foi muito bom E eu fiquei muito feliz Tá Então por esses dois dias Acabei não trazendo Conteúdo pra vocês Por causa disso Que eu me desliguei Das redes sociais Me desliguei dos grupos Do canal Falei não mano Dia das crianças Momento de família A gente tem que saber Separar E aí eu fui Falei mano Vou passear né Deixei até no No whatsapp Lá Acho que o pessoal Viu Falei ó Passei Praia com a família Então me desconectei Um pouco E é bom É gostoso Só que agora Voltando a realidade Né mano Tamo trampando Vou trabalhar hoje E amanhã Porque eu vou estar Cobrindo minha folga Que eu troquei Com o parceiro Lá do trampo Então vou trampar Dois dias direto Vai ser bem corrido Mas mesmo assim Eu vou tentar trazer Vídeos pra vocês Tá Trazendo aí Vídeos novos Notícias Jogos grátis Promoção Tem promoção nova Que chegou Vou ver se eu faço Um vídeo Tá Mas muito obrigado Aí pras pessoas Aqui do canal Que é parceiro Meus inscritos As pessoas que chegam Pra fortalecer A Diana aí mano Sabe mano O Miguel A Diana A galera que vai Me chama Max Tem bug Me avisa Me informa Me ajuda Mano Eu amo vocês De verdade galera Eu não sei como Posso estar expressando As vezes não sei Se estou expressando Corretamente Mas eu tenho que expressar No que eu sinto E o que eu sinto É carinho Respeito E admiração Por vocês Que vem aqui no canal E respeita Fortalece Me ajuda Porque mano Eu não sou nada Sem vocês Sabe Se vocês não vem aqui Fortalecer mano Eu vou ser só mais um E eu sei que vocês Querem que eu cresça Então eu só tenho A agradecer De coração De verdade Vocês Tá bom Tamo junto galera Vou finalizar Essa live Muito obrigado De verdade Por vocês estarem Fazendo parte Pelo crescimento Do canal E eu vou estar Fazendo um vídeo Especial Essa semana Vou ver o dia Que eu faço Pra estar agradecendo Vocês Pelo 5k Chegamos Ao 5k Galera Chegamos Tá E estamos chegando Mais Estamos subindo Tá bom Então vou fazer Um vídeo especial Pelo 5k E é isso Só tenho a agradecer Muito obrigado De verdade Tá bom Vejo vocês Então no próximo vídeo Um forte abraço A todos vocês Fiquem com Deus Falou E fui Fiquem com Deus